Nova cadeira para automóvel rosa e cinza 9 a 18 kg BabyStyle Ofereça conforto e proteção ao seu bebê no seu passeio ou viagem. Com regulagem em duas posições de recline, a cadeira para automóvel BabyStyle oferece maior conforto e possui cinto de segurança com três níveis de ajuste e cinco pontos de fixação. A cadeira BabyStyle vem equipada com protetor de ombro em tecido acolchoado e antialérgico, removível e de fácil limpeza. Aprovada pelo Inmetro, possui estrutura em plástico de material leve e alta resistência. Nova cadeira para automóvel rosa e cinza 9 a 18 kg BabyStyle. Transporte com amor e carinho. Submarino. Os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.